A tua carreira antes de sair do Brasil foi toda, não é? Não, na verdade, a categoria de base ali eu comecei no Flamengo. Quando eu tinha 11 anos, eu fui para as categorias de base do Flamengo. E nessa época eu trabalhei com caras que hoje estão no topo do futebol mundial, que é como o Bruno Guimarães, que é da mesma geração que eu. O Bruno Guimarães, que hoje está no Newcastle, seleção brasileira. O Pedro, que hoje brilha no Flamengo também. Estava comigo ali na época do Flamengo. O Ronald, que é um jogador que está hoje no Mirassol, mas passou pelo Fortaleza, passou pelo Cuiabá, agora está no Mirassol. Então, muitos amigos daquela minha geração ali do ano de 97, que eu comecei junto no Flamengo, hoje viraram grandes jogadores aí no topo, vamos dizer, do futebol mundial e brasileiro. Jogando a Série A, que é a elite. E era difícil de se conseguir. E eu fiquei por ali três anos no Flamengo, na base. Depois do Flamengo, eu fiquei um bom tempo assim... E isso tudo no futsal. Eu comecei no futsal, eu esqueci de comentar isso, né? No Flamengo, quando eu fui, era futsal no início. Eu demorei a migrar para o campo. Eu estava no futsal ali até os meus 17 anos, mais ou menos. E aí eu passei para o Flamengo, Vasco. São equipes de futsal, Mackenzie e Bradesco, que no Rio são bem conhecidos. E depois eu acabei migrando para o campo, no Aldax. Eu tive uma oportunidade, que hoje é treinador do Sub-20 do Flamengo, que é o Mário Jorge. Na época era meu treinador no futsal, do Bradesco. E ele foi treinar o Aldax Rio, no campo, no Sub-17, e me convidou para ir para lá. E eu participei do Aldax Sub-17 por um ano, mais ou menos. E depois do Sub-17 do Aldax, eu saí do Aldax e fiquei sem clube. Não tinha clube mais no campo, estava só jogar futsal no Rio de Janeiro. E aí veio a Taça das Favelas. Não sei se você lembra, há um tempo atrás, a Taça das Favelas foi um boom muito grande, porque teve um suporte bem grande da Globo, teve um suporte grande de Nike, grandes empresas e tudo mais. E ali foi um divisor de águas na minha vida, porque eu já disputei a Taça das Favelas, eu fui um dos artilheiros de uma das edições, uma equipe que perdeu na semifinal, mas eu fui um dos artilheiros, joguei pela favela do Cabral, de Nilópolis, que é onde eu moro, ali perto de onde eu moro. E ali um empresário, que hoje é o meu empresário até hoje, que é o Rogério, me viu ali jogando a Taça das Favelas e arrumou para mim um teste no Vitória da Bahia. Isso eu já era Sub-20. E aí eu fui para o Vitória da Bahia, fiz um teste no Vitória, fui aprovado no teste, e aí quando eu fiquei no Vitória por dois anos ali, eu tinha 18, não, três anos mais ou menos, 18, 19, 20, saí do Vitória quando eu tinha 20 anos. E aí foi quando eu fui para fora do Brasil. Então eu fiquei ali no Vitória, foi o meu último estágio ali no Brasil, foi o Vitória Sub-20. E nesse meio tempo do Vitória, nesse contrato que eu fiquei no Vitória de três anos, no Sub-20, eu nesse meio tempo fui emprestado uma vez para o Confiança de Sergipe, onde eu participei da Copa São Paulo. Fiz uma boa Copa São Paulo quando retornei da Copa São Paulo por confiança ainda emprestado. o treinador que na época era o Roberto Fernandes, o auxiliar dele que era o Senna, que depois o Senna virou meu treinador ano passado também no América. Eles me subiram para o profissional do Confiança, para a reta final da Série C, onde eu fui ali no elenco, participei do elenco da reta final da Série C no Confiança, onde a gente também brigava para não cair, conseguimos salvar a equipe no final. E logo depois disso, meu contrato se encerrou com Vitória, se encerrou com o empréstimo com confiança e eu fui para fora do Brasil. E aí começou minha jornada fora do Brasil.